Sinceramente, como fui tomado de surpresa e não teve assim uma introdução que acho que alguém do Partido dos Trabalhadores devia ter feito e eu não sou do Partido dos Trabalhadores, eu sou do PDT Muito bem, seja você, mas eu não sou Eu não sou Eu penso o seguinte Nós temos duas alternativas Uma alternativa é a gente fazer de conta Futebol é isso mesmo Tem dois turnos, no segundo turno a gente tem que escolher Pra mim tudo bem Se é essa a alternativa, eu estou disposto como aquele beija-florzinho da fábula do incêndio A botar uma gotinha d'água no pico e levar pra apagar o incêndio Se é essa a alternativa, muito bem Podem ter certeza, o meu partido já tomou uma deliberação Olha, eu já votei no Eunício, eu vou votar no Haddad Eu voto com muito mais prazer aí Agora Agora Se a gente quer daqui do Ceará Dar um exemplo pro Brasil Aí tem que haver outra coisa Às vezes a gente pensa Tá faltando bem pouquinho tempo que dia é hoje? Hoje é dia 15 Estão faltando 13 dias Simbolicamente 13 dias Deus construiu o mundo em seis Tudo bem que Deus é Deus Mas a gente Dobrando o tempo Seria possível A gente tentar daqui do Ceará Dar um exemplo pro Brasil Como é que as coisas deveriam ser feitas E aí eu não sei Porque também não cabe a mim Cobrar meia culpa de ninguém Até por isso Eu já disse antes Que se é pra fazer A história Segundo tudo Tem que escolher um dos dois Eu conheço o Haddad É uma boa pessoa Não tenho zero problema de votar no Haddad O Haddad é uma boa pessoa Mas aí fica pra algum Companheiro do PT Que me suceda aqui na fala Se quiser dar um exemplo pro país Tem que fazer um meia culpa Tem que pedir desculpas Tem que ter humildade Tem que ter humildade E reconhecer Que fizeram muita besteira É assim É Pois tu vai perder a eleição Não admitir o meia culpa Não admitir os erros Que cometeram Isso é pra perder a eleição E é bem feito É bem feito Perder a eleição Vocês deviam O teu tipo O teu tipo assim Que acha que fez tudo certo Quem junto com ele Acha que fez tudo certo Vão Muito bem Muito bem Pois vão 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 E vão perder Feio Vão perder Feio Porque fizeram Muita besteira Porque aparelharam As repartições Públicas Porque acharam Que era dono De um país E o Brasil Não aceita Ter dono O Brasil É um país Democrático Quem criou O Bolsonaro Foram essas figuras Quem criou O Bolsonaro Foram essas figuras Que acham Que são donos Da verdade Que acham Que pode fazer tudo Que acham Que o fim Justifica os bens Muito bem Eu me calo Eu me calo Numa boa Eu me calo Numa boa Eu me calo Numa boa Não sei por que Me pediram Pra falar antes É pra fazer Faz de conta Eu faço Faz de conta Eu faço Faz de conta Muito bem Lula O que? Lula tá preso Babaca O Lula Tá preso O Lula Tá preso E vai fazer O que? Babaca Babaca Isso é Isso é O PT E o PT Desse jeito Merece perder Pra rimar Só pra rimar Se vocês tivessem Bom, muito bem Muito bem Babaca Vai perder a eleição É isso aí É esse sentimento Que vai perder a eleição Eu Eu Aos meus amigos Aos meus amigos Os que me tem atenção Deixa de ser babaca Rapaz Tu já perdeu a eleição Otário Olha Olha Aos meus amigos Aos meus amigos Eu vou pedir o silêncio Dos babaca Do PT Vou pedir o silêncio Eu tô calmo Eu tô calmo Eu tô calmo Eu tô calmo Eu estou calmo Eu só queria agora Eu só queria agora Dirigir uma palavra Aos meus amigos Aos que votaram no Ciro No primeiro turno A esses Eu quero falar O seguinte O Brasil O Brasil está numa encruzilhada O Brasil está numa encruzilhada Quem criou essa encruzilhada Não somos nós Nós sempre fomos democratas Nós nunca queremos ser hegemônicos Nós sempre compartilhamos o poder Que é prova maior Eu votei no PT em Sobral E o PT teve um prefeito de Sobral Com todos os méritos dele Que é José Clodoveu De Arruda Coelho Neto Porque o PDT Votou no VVU Eu votei E o Camilo Só foi governador Com todos os méritos Que ele tem Porque também não teria Escolhido Se não tivesse talento Se não tivesse competência Se não fosse amigo E verdadeiro do povo Porque o PDT O PDT Compreendendo Momentos políticos E sem ser partido hegemônico Apoiou a candidatura Do Camilo Foi muito bem O Brasil está numa encruzilhada Dessa encruzilhada Pode sair Um mal terrível Pro Brasil Primeiro do Brasil Que ele tem